Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Doador da luz esplêndida pelo vosso respeito, ao passar da noite o tempo surge um dia em seu fulgor. Verdadeira estrela prova, não aquela que a luz ria, de outro astro a luz chegando e a seu brilho se aluncia. Mais aquela luminosa, mais que o sol em seu clarão, mais que a luz e mais que o dia, aclarando o coração. Gasta a mente e pensa tudo, e os sentidos querem tanto. Vosso Espírito, o arde puro, nosso corpo, o tempo santo. A voz Cristo, o rei clemente, é Deus Pai, eterno bem. Com o Espírito, o aráclito, honra e glória, eternamente. Vosso Espírito, o aráclito, honra e glória, eterno bem. Saciai-nos de manhã, com vosso amor. Vos fostes um refúgio para nós, ó Senhor de geração em geração. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre para sempre, vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão. Dois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam com o sono da manhã, são iguais a erva verde pelos campos. De manhã ela floresce visejante, mas a tarde é cortada e logo saca. Por vossa ira, perecemos realmente, vosso furor nos abamora e faz tremer. Pusestes nossa culpa à nossa frente, nossos segredos ao clarão de vossa face. Em vossa ira se consomem nossos dias, com os sucros se acabam nossos anos. Pode durar setenta anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a oitenta. A maior parte é ilusão e sofrimento, passam depressa e também nós assim passamos. Quem avalia o poder de vossa ira, o respeito e o temor que mereceis? Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis, tem de verdade e compaixão de vossos servos. Mexico ities Saciai-nos de manhã com o vosso amor, que desde aBERTU Remember week when we have Banken, we again exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que soframos, pelos anos que passamos na desgraça. Parastà e a vossa obra a vossos servos who are bound to die. E a seus filhos, revelai a vossa glória. Que a vontade do Senhor e nosso Deus, repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Dói ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Saciai-nos de manhã, com vosso amor. Louvores ao Senhor Dos confins de toda a terra Cantai ao Senhor Deus um canto novo Louvura a Ele dos confins de toda a terra Louve ao Senhor o oceano que é a dele Louve as ilhas cruzumes que as habitam Perdão um canto os desertos e as cidades E as tendas de sedar Louvem a Deus Habitantes dos altos montes subam gritos de alegria Todos eles têm glórias ao Senhor E nas ilhas do Senhor E nas ilhas se proclame o seu louvor Eis o Senhor como um herói que vai chegando Como um guerreiro com vontade de lutar Solta seu grito de batalha Aterrador Como um valente que enfrenta os inimigos Por muito tempo me carei e guardei silêncio Fiquei calado e paciente em me curtir Mas grito agora com a mulher que está em parto Ofegante e sem alento em meio às dores As montanhas e as colinas destruirei Farei secar toda a verdura que as reveste Toda a terra seca os rios todos Farei secar todos os lagos e açudes Quando os irei tão cegos pela mão Os levarei por um caminho nunca visto E de guiá-los por atalhos e veredas Até então desconhecidos para eles Diante deles mudarei-nos as trevas Farei planos os caminhos tortuosos Tudo isso hei de fazer em seu favor E jamais eu haverei de abandoná-los Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvores ao Senhor Dos confins de toda a terra Louvai o Senhor Bendizei-o Vós que está junto aos atras de Deus Louvai o Senhor Louvai o Senhor Bendizei-o Louvai o Senhor Servos seus Deus Que celebrais o louvor em seu templo E habitais junto aos átrios de Deus Louvai o Senhor Louvai o Senhor Porque é bom Cantai ao seu nome suave Escolheu para si Escolheu para si a Jacó Preferiu Israel por herança Eu bem sei que o Senhor é tão grande Que é maior do que todos os deuses Ele faz tudo o quanto lhe agrada Nas alturas dos céus e na terra No oceano e nos fundos abismos Traz as nuvens do extremo da terra Transforma os raios em chuva Nas cavernas libera os ventos No Egito feriu primogênitos Desde homens até animais Fez milagres prodígios portentos Perante faraó e seus servos Abateu numerosas nações E matou muitos reis poderosos A Sion que foi rei amorreu E a Og que foi rei de Bazar Como a todos os reis canadeus Ele deu sua terra em herança Em herança a seu povo Israel Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Glorificá-lo 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 no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Oremos a Cristo, que ouve e salva os que nele esperam, e o aclamemos. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Nós os damos graças, Senhor, que sois rico em misericórdia, pela imensa caridade com que nos amastes. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Vós que estáis sempre agindo no mundo em união com o Pai, renovai todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Abri os nossos olhos e os de nossos irmãos e irmãs, para que contemplemos hoje as vossas maravilhas. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Vós que neste dia nos chamais para o vosso serviço, tornai-nos fiéis servidores da vossa graça, em favor de nossos irmãos e irmãs. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém. Libera-nos a amor. Senhor nosso Deus, que confiastes ao ser humano a missão de guardar e cultivar a terra, e colocastes o sol a seu serviço, dai-nos a graça de neste dia trabalhar com ardor, pelo bem dos nossos irmãos e irmãs, para o louvor de vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a nova arca da aliança, Carregando por nove meses, Aquele que é o Senhor do céu e da terra, Ajuda-nos a reconhecer A presença do Teu Filho, Que caminha conosco na história.